Falar bem em público, vou compartilhar nesse vídeo técnicas que funcionam na prática. Olha, a comunicação, a habilidade de comunicação talvez seja uma das habilidades que mais pode fazer com que você cresça pessoal e profissionalmente na sua vida. Isso pode fazer você ter melhores amigos, se conectar melhor com pessoas, abrir oportunidades de negócios. Isso pode fazer com que, inclusive, você não só receba uma promoção, mas que você tenha a capacidade de gerar negócios como empreendedor, como empresário. A habilidade de comunicação vai muito além de falar em público. Então eu quero compartilhar com você técnicas que realmente funcionam na prática se você deseja falar melhor em público e desenvolver a sua comunicação. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Romani e eu já trabalho nessa área de desenvolver pessoas, já tem mais de 10 anos, já formei mais de 30 mil alunos, já fiz apresentações pra mais de 14.500 pessoas ao vivo simultaneamente. E por que eu estou falando isso? Porque eu não sabia me comunicar minimamente bem lá atrás, eu tive que me desenvolver muito, eu tive que aprender muito sobre não só a questão de oratória, conexão com pessoas, aprender a falar pra câmera, falar com audiência, falar com pequenos grupos, com grandes grupos, são habilidades diferentes e eu quero compartilhar o que mais funciona com você nesse vídeo pra te ajudar a, pelo menos, ter um pouco mais de facilidade na sua trajetória se você deseja desenvolver a sua comunicação em público. Então, vamos entender o que faz uma pessoa não conseguir se expressar bem em público. Primeiro, geralmente não é medo de falar em público. Eu sei que talvez você está pensando, você não me conhece, Romani, eu morro de medo de falar em público e eu garanto pra você, ninguém tem medo de falar em público. Você está louco, Romani? Ninguém tem? É óbvio que tem, eu tenho. E a questão é, as pessoas têm medo de falhar em público, as pessoas têm medo da rejeição, as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão pensar sobre elas, as pessoas têm medo de, e se eu for falar e alguém não gostar, ou se eu for criticada, ou se as pessoas pensarem algo de mim, por quê? Porque uma necessidade básica do ser humano é pertencimento. Pense sobre isso. Durante dezenas de milhares de anos, se você era rejeitado pelo grupo que você pertencia, você ia falecer, você morria. As chances são enormes que se você ficar sozinho na selva, ou abandonado sozinho, você não iria conseguir sobreviver. Só que hoje em dia isso não é verdade. Inclusive, se você for rejeitado por alguém, você pode seguir a sua vida normalmente bem, só que psicologicamente ainda nós agimos como na época das cavernas. Então eu quero convidar você a, primeiro começa a pensar, qual a sua necessidade de aceitação? Começa a refletir sobre isso. Começa a refletir sobre, desde o que a sua mãe falava para você sobre quem é você na hora de se comunicar, o que seu pai falava para você sobre quem é você na hora de se comunicar. As coisas que você ouviu, viu, sentiu em relação aos seus pais, podem influenciar de acordo com a forma que você se comunica. Exemplo, essa menina sempre foi tão bozinha, tão quietinha, na escola, os professores dizendo, olha que gracinha, ela é quietinha, não dá trabalho nenhum. E de repente isso pode ter se transformado em um comportamento de, então quer dizer que se eu não for quietinha e eu tiver de me expressar, pode ser que as pessoas não vão gostar de mim. Tem um trabalho a ser feito emocional junto com as técnicas. Eu vou passar várias técnicas nesse vídeo, mas eu recomendo muito que você também procure psicoterapia. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você passar por profissionais extremamente treinados que podem te ajudar a melhorar a sua comunicação em público de forma individual, através da psicoterapia, trabalhando essa parte emocional. Se você quiser, é claro, o link fica na descrição do vídeo. E agora eu quero que você reflita sobre isso. Além dessas questões emocionais, quais técnicas Romani eu posso utilizar para me desenvolver e conseguir falar melhor? A primeira técnica, que ela é simples, mas muita gente negligencia, é seja autêntico. Ser autêntico é uma coisa que sempre vai blindar você em relação à comunicação. Porque se você falar da sua verdade, você ser autêntico, isso vai te fazer falar bem. Exemplo, vamos supor que eu vou falar sobre cortinas e eu não entenda nada sobre cortinas. Ao invés de eu querer inventar sobre aquilo, e alguém fala, agora você tem que fazer uma apresentação sobre cortinas. O que eu vou falar? Fala assim, olha, eles me pediram para fazer uma apresentação sobre cortinas, mas sabe o que é a verdade? Eu não entendo nada sobre cortinas. Imagina se isso tivesse acontecido com você, e você tivesse que fazer essa apresentação agora sobre cortinas sem entender nada. É essa situação que eu estou. E aí eu quero contar com vocês. Tem alguém aqui que entende de cortinas? E eu iria perguntar, engajar a audiência. O que significa isso na prática? Ser autêntico. As pessoas que estão ouvindo, na maioria das vezes estão do seu lado, na maioria das vezes não querem que as coisas derem errado para você não. E se por acaso tiver alguém torcendo contra, o problema não é seu, o problema é dela. Como assim o problema é dela? Eu quero que você entenda que, na maior parte das vezes, sabe esse medo que você tem de ser julgado? A outra pessoa do outro lado tem esse medo tanto quanto ou maior do que você. E entender isso desenvolve empatia. E entender isso torna possível uma frase do Aristóteles que é o seguinte, ao invés de falar para as pessoas, aprenda a falar com as pessoas. O que isso significa na prática? Falar com as pessoas é isso que eu acabei de dar exemplo em relação à fala da cortina. Se eu estiver só falando achando que eu sou o guru, que eu tenho que saber de todas as informações e que eu tenho que ser perfeito, isso conecta menos do que eu ser autêntico, do que eu falar com o outro. Percebe, quando você está assistindo esse vídeo, quais termos eu uso? Eu uso você. Eu estou falando com uma pessoa. Estou falando com você. Tem pessoas que vão falar o vídeo e começam a dar exemplo de olha, vocês devem fazer... Não, não é vocês, é você. Você como uma única pessoa que está assistindo. É como se, de alguma forma, eu buscasse conectar, como se eu estivesse falando com você, como uma única pessoa. Isso é importante para trazer mais conexão. Se você estiver falando com grupos menores, saber o nome da pessoa soa como música no ouvido da pessoa. É diferente se eu chego e falo você deseja fazer alguma coisa? Ou, Marcelo, você deseja fazer tal coisa? Maria, você deseja fazer tal coisa? João, você deseja fazer tal coisa? Fica ainda mais poderoso. E se eu tirar o você, fica mais fraco. Percebe, olha essa palavra. Se eu chego e vou falar, cortinas são muito boas para tampar do sol e começa a falar, conecta menos. A partir do momento que eu chego e começo a falar, você já deve ter passado pela situação de estar com sol batendo na sua casa e aí o que acontece? Você vai e fecha a cortina. Percebe, eu estou falando com você e não para você. Usar esse tipo de técnica funciona muito bem. Pense em situações que a pessoa pode ter vivenciado e que você já vivenciou. Outra técnica de apresentação em público e de comunicação com pessoas que funciona muito bem é contar histórias. Histórias conectam. Histórias abrem portas para que você possa trazer qualquer conteúdo de forma mais leve. Como assim, Romani? Se eu chegar para você e antes de trazer qualquer informação, eu conto uma história, eu compartilho algo que aconteceu comigo, isso você não encontra no Google. Isso torna ainda mais poderoso aquele conteúdo. Então, imaginando, você vai fechar um negócio com alguém. O simples fato de você compartilhar uma história sua reflete valores seus. Exemplo, compartilhando uma história sobre cortina. Aquele exemplo, um dia eu estava batendo o sol e aí eu fui fechar a cortina. É uma história. A história não tem em algum local para a pessoa achar aquela sua história. E pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser sobre o dia que eu comprei o relógio. Pode ser sobre o dia que eu fiz a minha primeira apresentação em público. Pode ser sobre, um exemplo, estar em uma entrevista de trabalho, contar sobre algum tipo de entrevista de trabalho. Compartilhe histórias. Ou sobre como foi sua experiência em algum trabalho que você fez. Compartilhar histórias conectam. Seres humanos conectam com histórias. Durante dezenas de milhares de anos, seres humanos viviam em cavernas, encontravam em fogueiras e contavam histórias uns para os outros. Eles compartilhavam histórias. Então, compartilhar histórias geralmente ativa mais o nível de atenção da audiência. Outra técnica que eu quero compartilhar com você de forma muito prática, e essa é uma das melhores. Faça perguntas para a sua audiência. Como assim, Romani? Perguntas. Olha a diferença de chegar em uma apresentação, trazendo informação e vomitando informação de uma vez. Exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo uma apresentação sobre organizar as finanças. Ou sobre contratação de pessoas. Se eu chego e começo a vomitar informação sobre contratação de pessoas, ou se eu chego e faço perguntas que conectam com a audiência. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já passou pela situação de ter que contratar um colaborador, mas não tinha ideia de como seguir um processo de contratação de forma realmente efetiva para a sua empresa? Já aconteceu isso com você? Nossa, eu tenho que contratar, mas eu vou lá, vou conversar com o primo do fulano, vou pegar a primeira indicação, e eu não tinha um processo de contratação eficiente, eu não tinha montado um processo de contratação. Já aconteceu de buscar contratar alguém, mas não ter montado um processo de contratação? Aí você conectou com parte da audiência. E aí o que você pode fazer para conectar com o restante? Você pergunta, e quem aqui já passou pela situação de ser entrevistado em uma empresa, passou por um processo de contratação e percebeu que o processo de contratação estava mal feito? Ou que não tinha um processo de contratação tão bem definido? Opa, já pegou mais uma parte da audiência. E agora você pode, se quiser, englobar todo mundo e falar, e quem aqui nunca passou por esse problema? Então, agora foi 100% das pessoas. Você pode fazer perguntas para interagir com a audiência. E quanto mais você souber quem é a sua audiência, mais poderosa fica a sua apresentação. Entender esse ponto, agora que eu acabei de falar, talvez seja um dos mais importantes de tudo sobre comunicação. Não é sobre você, é sobre o outro. Não é sobre você sair vomitando informações. A mesma informação que você trouxer em uma mesa onde aquelas pessoas podem, sei lá, a partir daquela informação, conseguir fazer um faturamento de um milhão de reais a mais no ano, para outras pessoas elas podem achar extremamente entediante, desinteressante. Então, entender quem é o seu público. Um exemplo prático, se eu pegar e fazer uma apresentação dentro de um ambiente de empresários que talvez já tenham um faturamento acima de 10 milhões e mostrar estratégias e técnicas para esses empresários conseguirem aumentar a margem em 5%, 10%, 20%, essa apresentação pode ser mágica e magnífica para esse tipo de empresário. Montar um funil de vendas para ele, uma estratégia que melhore o comercial, que aumente o LTV do cliente, que melhore o suporte, isso pode ser mágico para aquele empresário. Mas se eu chego e vou fazer a mesma apresentação para uma audiência, talvez um público de 8ª série, em uma escola pública, ele vai falar, esse cara está maluco, essa informação, esse cara não está entendendo nada da minha realidade. Gera desconexão. Ou se eu vou fazer essa mesma apresentação em um congresso de alimentos saudáveis. Percebe que não entender o público é um dos maiores erros que comunicadores cometem? Entender quem é o público vai fazer com que a sua apresentação seja vista como algo incrível ou como algo medíocre. A partir desse momento que você entende qual é o público, se conecte com coisas que geram valor para aquele público que você está se conectando. Deixa eu te explicar na prática como funciona. Imagina, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma apresentação para colaboradores de uma empresa e buscar engajamento para esses colaboradores. Vai ser completamente diferente de uma apresentação onde só tem empresários. Que vai ser completamente diferente de uma apresentação onde tenha pessoas que têm o sonho de... Vou colocar aqui, de montar um negócio de alimentação. E que vai ser completamente diferente de uma apresentação para médicos que desejam ter um consultório particular e escalar e crescer. Ou médicos que desejam empreender. Percebe que entender quem é a audiência faz com que eu consiga gerar mais valor para essa audiência. Inclusive, se você é médico ou empresário, tem fome de crescer e valoriza a família e quiser receber um diagnóstico para poder crescer tanto o seu lado pessoal quanto o seu negócio, tem um diagnóstico que você pode preencher o formulário logo abaixo desse vídeo, de forma gratuita, receber uma análise minha pessoalmente se você passar no crivo ali da seleção. Se sim, é só você preencher aqui. Eu vou deixar o QR Code na tela. E se você ainda não é inscrito no canal, quem está assistindo aí e quiser se inscrever para estar gostando do vídeo, Olha, se teve alguma coisa nesse vídeo que valeu a pena para você, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui. Gasta um segundo para se inscrever. Se você quiser, ajuda bastante. Seria um prazer ter você por aqui. E agora eu quero trazer esse conceito de como eu faço para entender então quem é a minha audiência. Basta pesquisar. Olha o que eu estou fazendo. Imaginando que eu vou... Eu chego, fechei uma palestra, um treinamento com uma empresa. O que eu posso fazer? Ao invés de simplesmente chegar e querer vomitar a informação, não, eu vou falar... Olha, me fala aqui. Qual é o tipo de colaborador que vai estar no treinamento? O que você espera desse treinamento? Tem alguma ideia que você gostaria que fosse passada nesse treinamento? A partir desse momento que a pessoa me dá o que ela busca, o que eu posso fazer? Ao montar a proposta, é uma proposta dos sonhos para aquela pessoa. Com tudo que ela precisa porque eu soube ouvir. Então, aprender a se comunicar bem não é só sobre falar, é também sobre ouvir e entender a audiência da qual você está se comunicando. Isso pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da sua comunicação. E agora, mais uma estratégia que aprenda a estruturar apresentações de forma que elas fiquem mais interessantes. Eu vou dar um exemplo de estrutura de uma palestra, por exemplo. Se você começa uma palestra e você, simplesmente, ao começar a palestra, você faz uma promessa, olha como começou esse vídeo. Eu trouxe uma promessa no início do vídeo sobre algo que você iria aprender. Você pode, se você quiser, fortalecer, trazendo provas de que essa promessa é real. Percebe como começou esse vídeo. Eu não trouxe provas, eu trouxe, olha, o número de inscritos no canal, apresentações que eu já fiz com milhares de pessoas. Isso ajuda a dar mais credibilidade. Você pode trazer problemas que as pessoas enfrentam para as pessoas começarem a se visualizar na situação. Percebe que quando eu trouxe aquela situação de, olha, a mãe fala que é quietinha, assim por diante, teve gente que se identificou. E ali, você pode trazer exemplos de soluções, trazer conteúdo e fazer chamada para ação. Isso é uma estrutura de palestra extremamente poderosa para você fazer apresentações. Pode ser uma apresentação de 15 minutos, pode ser uma apresentação de uma hora. Essa estrutura é muito poderosa. Então lembra, inspira conhecimento, inspira atitude. Se você gostou, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e vamos juntos fazer desse lugar melhor sendo pessoas melhores. Se tem alguém que você gostaria de ajudar para que, ou alguém que está buscando melhorar comunicação, ou alguém que já se comunica bem, mas que pode tirar valor desse conteúdo, compartilha esse conteúdo e até o próximo vídeo. Lembra de se inscrever aqui no canal, leva só um segundo. Todo dia tem vídeo sobre negócios, sobre psicologia, sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Vai lá, se inscreve.